Música 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 A galera agajando Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agajando Tira o pé do chão Vamos suar, carninha Vamos embora, vamos embora Pauta 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 Pula, 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 pula Pauta Quem está feliz, quem está feliz Vamos embora, Geral Pauta 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 Eu zoando, espetando, esse som que é demais É desse jeito, é desse jeito, aqui é papo, papo Falei com DJ, DJ, DJ Falei com DJ, capaz de diferente Me diz quem é a menina, que dança e fascina Esse som tá bom demais, ó Se ela dança, eu balancei E esse doce, foi que me faz cantar Mas sonha de medo E não para de sonhar, ela só pensa Não para de sonhar, ela só pensa Beija, beija muito, beija muito Vem que vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem com meus sons, eu que compara Vem com meus sons, eu que compara Vem com essa alegria, que bondadinha Minha melodia que me faz Eu tinha jeito Eu fico brinço 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 Vai virar um romance E a gente vai namorar Ela só tem que beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo a dançar Dançar, dançar, dançar Ela só tem que beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo a dançar Dançar, dançar, dançar Vem, 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 vem E eu tava na esquerda E ela tá na esquerda E ela tá na esquerda E eu falei com o que eu falei E ela tá na esquerda 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 Da bem grande E aí Aqui é cima, mas é Vamo lá E aí Alguém que mostra aqui Alguém que mostra aqui Sou eu bola de fogo, se o carro tá de uma data Vai ser lado, se o mamote eu vou lançar Não, não, vou atolar Não, não, vou atolar Não fica na toladinha, não fica na toladinha Calma, calma, porque se ela fica Ela tá ficando na toladinha, vai ficar na toladinha Cadê o grito da galera? Seita-feira, o grito da galera Joga, em cima, energia positiva Um, dois, dois, três, dois, três, com muita saúde, com muita saúde, com muita paz Muito dinheiro, dois, três, com muito dinheiro, muito dinheiro Muito, 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 joga, 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 joga E batida é essa Olha as mulheres lindões Vem pra cá dançar Vem pra cá dançar E... Vem pra cá dançar E... Essa festa linda Vem pra cá dançar Eu tôan Eu tô tranquilão Vem pra cá dançar Não vai sentir essa emoção Vem cá, vem Vem cá, vem, não paga, não paga, não paga Lançado, boa, 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 rapá Sacode, mano Que isso? Vai, mulher! Vem dançar, vem curtir, tá tudo novo, tá boa Arrasado, mulher, que isso, cara? Vai, mulher, vim Se tem clima, fecha, só chega pra cá Tá no sangue, mano Oi, herói, ela gostosa Afinal de quem está piu Volta por are de rir Oi, calo, calo, aynı que me pazar Vem de hoje tudo é bom Mecha aí,めcha aí Dança Vem cá Vem cá, você não faz assim Não faz assim Dança, agita Acorda Mais pou pou which Dança Mecha E não bate esse biquinho, vem, vem pra neném Faz não, tanta agita, joga, roda, roda, roda Pra Glamourosa da noite Fica amorosa, poderosa Olhar de diamante nos envolvemos pra sempre Qual é essa gostosa? Você quer dar cola de amor? Eu vou te lambuzar, te encher carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer te enxergar, vai, pra frente, pra trás Minha cara está doida, eu vou te dar beijo na boca Veja teu corpo inteiro, te deixa muito louca Sem ninguém dançar, e pisou com poção É beste gostoso e vai, mulher Vem, split, pra eman médanta nos envolvemos wilde Olhar, olhar Luz e bovemos pa se Balança gostoso Canta morosa Par выб đâu em rosas Olhar de diamante Luz e bovemos pa se Balança gostoso Canta com meu, canta com meu, vai Pretinha, moreninha Rusa e lourinha Me... Essa funk é da nata, né? Vou maquiador, meu Tô falando isso aqui, né? Ela tá aqui, tá aqui Se tudo não curte, vai Negra amorosa Negra amorosa Olha, olha Olha, olha E nos move Obrigado pelo cabelo, gente Negra amorosa Rainha do fã Poderosa Olha de diamante Vindo, 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 vindo Fascina Imagina o salão Uou! Obrigado! Gente, essa eu escrevi lá em 2000 São 14 anos Graças a Deus Até hoje o Brasil canta e dê Uma de filme Com o sonho adolescente Com os lagartes Vamos cantar, vamos lembrar essa? Tiradinho Tiradinho SM Boa S.E. Fica em sangue S.E. S.E. Arrançado S.E. Bebe Vamos, moleque Vai virar de ladinho, levanta a perninha e descenda subindo, faz assim, é o maravag dos moleques e os moleques. Vai virar de ladinho, faz assim, é o maravag dos moleques e os moleques. Vai virar de ladinho, faz assim, é o maravag dos moleques e os moleques. Vai virar de ladinho, faz assim, é o maravag dos moleques e os moleques. Vai virar de ladinho, faz assim, é o maravag dos moleques. Palmas para o moleque